Hoje nós vamos aprender a fazer o kit volta às aulas no tema Aurora, Princesa Aurora. Olha que graça que ficou esse kit. Eu trouxe como a proposta do Clipes de Coração. Bom, nessa aula nós não vamos fazer o Clipes, mas aqui no canal tem várias aulas ensinando a fazer Clipes. Nós temos uma série riquíssima aí do Volta às Aulas com muitos vídeos especiais para vocês, tá? Olha só, eu espero muito que vocês estejam animadas para produzir junto comigo aqui esse kit. Hoje nós vamos fazer Aurora, mas através das técnicas desse vídeo vocês conseguem fazer todas as princesas. Bora lá? Hoje a nossa aula vai ser utilizando os moldes da Cacá Artes. Eu vou utilizar esses três moldes. O primeiro de roxinho, essa cabecinha aqui que tem boquinha. Esse aqui é o vestido princesas, nós vamos utilizar esse. E de cabelinho eu vou utilizar esse cabelo para base e o caixinho, tá? Então vamos lá. Vamos começar fazendo o vestido. Aqui eu tenho uma massinha rosa. Sovo bem. Precisa fazer a bolinha sem rachadura, tá? Para colocar no molde. E agora é bem tranquilo que é preencher o nosso molde, tá? Então eu venho preenchendo. 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 Todo o molde. Aperto bem. Abro o molde e retiro. Eu não vou usar esse pescocinho. Então eu vou cortar. Vou alisar. E eu tiro aqui também as rebarbinhas que ficaram, tá? Aqui fez uma dobrinha, ó. Eu vou tirar essa dobrinha. Na barra eu gosto de vir e dar um voluminho assim maior nas barras. Onde ficou defeitinho a gente tira. Ok? Belezinha. O vestido da Aurora, ele tem duas tonalidades. Que é o pink e o rosinha, né? E ele é brilhante. Então, eu vou usar esses pigmentos da Saramanil. Esse aqui, o rosa escuro e o rosa candy. Vamos lá. Vou começar no rosa escuro primeiro. Esses aqui são perfeitos. Aderem muito bem a peça. E precisam ser aplicados no biscuit molhado, tá? Então eu acabei de fazer, ó. E eu pego, tá vendo? Pego o pigmento no pincel e venho aplicando na minha peça. Sem segredo nenhum. Né? Vou passando, ó. E ele vai aderindo e fica um efeito uau. Sabe aquele efeito uau? Que você olha e você fica uau! Arrasador. Ó. Que lindo que fica. Olha isso. Aí, na barra, é o candy. Eu venho com o candy. Ó. E vou aplicar toda a barra do vestido. Vai ficar bem lindo. Olha. Sem perceber, eu fiquei o quê? Em silêncio aqui, gente. Aqui, sabe? Só curtir nesse momento, que é bem gostoso de fazer isso. E, ó. Já ficou prontinho. Olha o brilho. Como que fica especial. Para os bracinhos, nós vamos usar 0.4 gramas para cada bracinho. E eu gosto de fazer os bracinhos na mão. Então, é assim, ó. Dois rolinhos. Simples assim. Faço dois rolinhos. A cola que eu uso é a cola da Tec Bond, cola branca. Vou passar aqui no rolinho. E vou apertar. Colo na lateral do bracinho. Com a massa branca, eu vou fazer um rolinho, tá? E eu vou dar uma apertadinha aqui, ó. No rolinho. Para dar uma leve afundadinha, tá? No meinho aqui. Se precisar passar cola, passa para fixar. E ela tem como se fosse uma gola, né? Uma manguinha assim, ó. Que vem do vestido. E eu venho aqui atrás, não vai aparecer por conta do cabelo. Então, eu venho e faço isso, ó. Venho aqui atrás e corto. Gruda bem. Assim. Aqui, ó. Manchou a mãozinha por conta do pigmento. Não tem problema. A gente limpa, tá? Com o lencinho. Com o araminho. Galvanizado. Nós vamos unir. Corpinho e cabeça. Aqui, eu já deixei a cabecinha pronta. Porque eu precisava que ela estivesse ressecada. Mas, eu usei essa cavidade. Desse molde de cabecinhas de aplique. Lá da Cacá Artes. Eu tô deixando aqui na descrição do vídeo pra vocês. O site, tá? Da Cacá. Aí, vocês vão entrar na aba Apliques. E vão conhecer a quantidade de moldes de apliques. Tá bom? Ó. Colo. Passei cola e colei. Agora, nós vamos usar o molde de cabelinho. Caso vocês tenham dificuldade, né? Pra achar. Não tem, tá, gente? No site é tudo tranquilinho. Mas, se tiver dificuldade. Manda aqui nos comentários. Que eu coloco o link pra vocês, tá? Dos moldes separados. Mas, eu acho que é interessante vocês entrarem lá. Na aba Apliques. Pra vocês verem assim. Porque tem um molde mais lindo que o outro. Sabe? Ó. Bem aleatório, tá? Coloquei ali. E vou cortar. Vou passar aqui um pouquinho de cola na cabeça. Fixo. Aperto. Ó. Aperto. Dou movimento. Movimento. Ó. E abraço aqui a cabecinha. Tá? Essa cavidade aqui, ó. Bem legal. Ela é um cachinho. Que é muito parecido com o da Aurora. Então, eu vou usar ele, ó. Coloco ali. Preencho o molde. Aperto. E aqui, eu dou uma alongada nessa base, tá? Então, vem aqui, ó. Alongo. E vou subir o cabelinho aqui na lateral. Ok? Vou fazer um outro. Desculpa, a gente tava bem pra baixo a peça, né? Vamos lá. Colocar aqui mais pra cima pra vocês verem. Ó. Tiro do molde. Aqui, eu deixo reto essa parte, tá? Ó. E eu vou vir na lateral. Acompanho o movimento ali do cabelinho. E aperto pra unir. Aqui, eu não tô usando cola. Porque as duas massinhas, elas estão totalmente fresquinhas. Mas, caso precise, vocês passem cola branca. Vou fazer três coxinhas. Então, vamos lá. Uma um pouquinho maior. Com aproximadamente 0,6 graminhas, tá? De massa, ó. Faço uma coxinha. Venho aqui na lateral, ó. No acabamento do cabelinho ali. Aperto. E grudo a coxinha. Ai, gente, uma coisa que eu não fiz aqui. Que eu errei. É... Tem que fazer os cílios antes, tá? Aqui, eu vou sofrer pra caramba. Deixa eu até... Ver se eu consigo abrir aqui o cabelinho. Porque depois, a gente não tem espaço, né? Ó. Então. Belezinha. Aqui já tá ruim, né? Mas, beleza. Fechou. Não ficou 100%, mas... Ok. Porque tem que fazer os cílios antes de colocar o cabelinho. Opa. E agora, eu vou fazer mais duas coxinhas... Menorzinhas. Com mais ou menos ponto 4. Ó, aperto. E vou posicionar aqui do lado, ó. Uma. E vou fazer mais uma. Alongada. Duas. Agora... Com mais ou menos... Gente, eu falo assim, aproximado, tá? Só pra vocês terem uma base. 1.2 gramas. 1 grama, ponto 2. Ó. Eu vou fazer... Uma coxinha grande. E aí, eu vou enrolar. Pego essa coxinha aqui, ó. E vou dobrar com a ponta pra cá. Tá vendo? Ó. Assim. E eu vou vir aqui e grudar a parte da coxinha grande aqui na cabeça, ó. Assim. Tá? Ó. Agora, eu passo água. E vou unir essa massa aqui em cima no cabelo, ó. Então, eu giro o pincel e puxo a massa, tá? Ó. Giro e puxo, giro e puxo. Pra dar acabamento. Pra fazer esse kit, eu vou fazer as três peças de princesa. Então, são todas a mesma modelagem. Vocês vão fazer três princesas. E cada uma vai em um acessório, tá? Então, uma vai pro chaveiro. Outra pra ponteira. E outra pro marcador de páginas, tá? Ó. Aqui for o chaveiro, nós vamos colocar o pitão. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Se for a primeira aula que vocês estão assistindo, vocês não sabem, né? Então, esse é o pitão. Eu coloco na peça e deixo secar. Quando a peça secar, eu vou encaixar a argola. Todos os links desses itens, eu deixei pra vocês aqui. Na descrição do vídeo, tá? Eu compro todos pelo Mercado Livre. E deixei os meus links de indicação pra vocês. Se for a... A ponteira de lápis, eu uso a borrachinha. Que é essa aqui, ó. Essa aqui, tá? Então, vamos lá. E o clipes, é aquele clipes número 8. Eu vou pegar já pra mostrar pra vocês. Deixei o link pra vocês aqui do clipes, do clipes prata, tá? Eu não tô encontrando mais o clipes colorido. É... Então, eu deixei o link do clipes prata. Inclusive, eu fiz uma nova compra. E comprei agora o prata também. Coloquei aqui, ó. Uma misturinha de cola instantânea da Tecbond com isopor. E eu vou fazer uma misturinha pra colar a borrachinha, tá? Eu já testei várias. E essa é a única que cola a borracha no biscuit. E não solta de jeito nenhum, tá? Então, indico que vocês façam isso, ó. A cola, ela vai derretendo o isopor. E ele vai ficando uma... Uma... Vai ficando leitoso, sabe? Uma misturinha leitosa, assim. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu tirar esses pedacinhos do lado, ó. Tá vendo como fica? Então, nós vamos aplicar, ó. Na peça aqui, eu vou colocar aqui no final do cabelinho, tá? Deixa a peça, assim, de ponta cabeça pra secar. E ficou assim o kit da Princesa Aurora. De clipes, eu fiz um coração. Aqui no meu canal, vocês vão encontrar várias aulas, né? Dessa série do Kit Volta às Aulas. E tem ensinando a fazer o clipes e tudo mais. Então, dá uma olhadinha aí no canal. Tem vários modelos diferentes dos kits. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueça de deixar o like, porque é muito importante aqui pro canal. Deixa os seus comentários também. Beijos criativos e até mais! Tchau, tchau, tchau!